Estão a pedir-nos aqui para encontrarmos o valor de x no seguinte triângulo isósceles. Querem saber quanto mede a base do triângulo? Sugiro que parem este vídeo e vejam se conseguem resolver. Bem, a chave para resolver isto é perceber que a altura aqui desenhada forma um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui. E estes dois ângulos, uma vez que toda esta figura é um triângulo isósceles, estes dois ângulos têm a mesma medida. Este ângulo mede o mesmo que aquele ângulo porque é um triângulo isósceles. Este mede 90 graus e aquele também mede 90 graus. E por isso o terceiro ângulo tem de medir o mesmo. Então este vai medir o mesmo que aquele ali. E uma vez que temos dois ângulos que são iguais e temos um lado entre eles que é igual, esta altura de 12 é igual em ambos os triângulos, sabemos que estes dois triângulos serão congruentes. Portanto, ambos têm um lado que mede 13, um lado que mede 12 e este lado e este lado também vão medir o mesmo. Então isto vai ser x sobre 2 e isto vai ser x sobre 2. E agora podemos utilizar esta informação e o teorema de Pitágoras para calcular o valor de x. Vamos usar então o teorema de Pitágoras neste triângulo retângulo do nosso lado direito. Podemos dizer que x sobre 2 ao quadrado, isto é, a base aqui deste lado, podemos dizer que x sobre 2 ao quadrado, mais o outro cateto, mais 12 ao quadrado, vai ser igual à hipotenusa ao quadrado. Vai ser igual a 13 ao quadrado. Isto é a aplicação direta do teorema de Pitágoras. A partir daqui podemos simplificar. Isto vai ser x, vou usar a mesma cor, isto vai ser x ao quadrado sobre 4. E isto é apenas x ao quadrado sobre 2 ao quadrado, mais 144. 144. Igual a 13 ao quadrado, que é 169. Agora posso subtrair 144 a ambos os lados. Vou tentar resolver em ordem em x. É esse o nosso objetivo. Então subtraindo 144 a ambos os lados, ficamos com Q. No lado esquerdo temos x ao quadrado sobre 4, que é igual a 169 menos 144. 69 menos 44 é 25. Então isto vai ser igual a 25. Podemos multiplicar ambos os lados por 4, para isolar o x ao quadrado. E depois ficamos com x ao quadrado igual a 25 vezes 4, que é igual a 100. Agora, se estivéssemos a olhar para isto de uma forma puramente matemática, diríamos que x poderia ser mais 10 ou menos 10. Mas uma vez que estamos a lidar com distâncias, sabemos que queremos o valor positivo. Então x é igual a mais raiz quadrada de 100, que é igual a mais 10. E aqui temos, calculamos o valor de x. Esta distância aqui, toda esta distância, é igual a 10. Metade desta distância é 5. Então, se olhássemos apenas para este comprimento aqui, esta distância aqui vai ser 5. E efetivamente, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que é 25 mais 144, dá 169. Ou seja, 13 ao quadrado. Portanto, a chave para este problema aqui é o triângulo serisósceles. A altura divide-o em dois triângulos retângulos congruentes. E por isso também divide esta base em duas. Então isto é x sobre 2 e isto é x sobre 2. E usámos essa informação e o teorema de Pitágoras para calcular o valor de x.